Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o livro Filhos de Duna, que foi escrito pelo Frank Herbert, em 1976, e a versão que eu tenho, que está aparecendo na imagem do vídeo, é da editora Lef, de 2017, uma versão bem bonita, de capa dura, que particularmente a gente vai continuar falando um pouquinho nesse livro, sobre as histórias ligadas ao planeta Duna, ou do planeta Arrakes, e também, no caso, as histórias da família Trades, que começaram no livro Duna original, e continuaram depois no Messias de Duna. Então, esse aqui seria o terceiro livro, né, dessa coleção. Aqui, né, a gente tem uma pequena diferença em relação aos dois livros anteriores, conforme eu corri no final do Messias de Duna, e será um spoiler, né, então, caso você não tenha lido Messias de Duna, eu aconselho, no caso, a parar de ver o vídeo por aqui. Então, agora que eu estou terminando de rolar um pouquinho para desse momento de pausa, ao final do livro, né, do Messias de Duna, nós vemos o Poatrides, que é o personagem principal dos dois primeiros livros, essencialmente, indo a tal deserto para morrer. E o filho de Duna, no caso, a continuação, ela não segue, no caso, o Poatrides, ela segue, no caso, os dois filhos do Poatrides, no caso, do Muadib. Então, são os filhos de Duna, né, conforme está no título, então, não é um spoiler muito grande. Naturalmente, né, como todos os outros livros da saga, nós seguimos, né, vários personagens simultaneamente, então, o Baron Harkonnen, por exemplo, o Baron é um personagem que vira e mexe no tema central de alguns capítulos, no primeiro livro, né, a Princesa de Duna, também, os conspiracionistas, vamos chamar assim, também, tinha uma parte importante no segundo livro, né, personagens de apoio, como no caso, as Benny Gesserib, a Lady Jessica, vários desses personagens, né, eles vão aparecendo no primeiro livro, que aparecem no primeiro livro e voltam no segundo livro, alguns que estão ausentes no segundo livro, eles voltam agora no terceiro livro, né, como, é, como já mencionado a Lady Jessica, a Ayla, também, né, é imã do Poe, é o Duca Gadahou, também, mas a gente segue, principalmente, né, no caso, os dois filhos do Muadib, os dois filhos do Poe, e diz que estão destinados, no caso, a herdar o Império, que é a Ganyma e o Leto, então, o Leto II, né, muitas vezes chamado, dado que o pai, né, do Poe, se chamava Leto, também. É, e aqui no caso, né, a gente também começa a ver, também, algumas das consequências, né, de algumas ações que ocorreram nos dois livros anteriores, e também algumas consequências que foram vistas, né, de histórias que se passam também entre o Duna original e o Messias do Duna, que são citados, né, no livro do Messias de Duna, mas não são, é, tão falados assim. Aqui, particularmente, né, a gente já vê que o planeta Duna, né, chamado de Arrakis também, é um planeta desértico, daí ser chamado de Duna, mas que agora, né, pouco a pouco, o projeto de reflorestamento, né, que já começou a ser falado no primeiro livro, meio que já tá dando alguns efeitos. Então, você já vê, né, algumas áreas verdes em Duna, onde antes não existia, é, você já vê, né, vários, no caso do, vários freemen, que antes eram habitantes do deserto, basicamente, né, quase não moravam em cidades, existia um outro que morava, né, nas partes e regiões urbanas do planeta, mas que, de forma geral, eram habitantes dos siets no deserto, é, vários deles agora já estão morando na cidade de Arrakina, então, já começa a haver uma quebra de tradição, né, do, entre os freemen original e esses freemen, é, pós-eventos de Duna, pós-eventos do Messias de Duna. A gente vê aqui, né, no caso, a Ayla como uma sacerdotisa da religião, vamos dizer, sacerdotisa principal, né, da religião do Mojib, mas isso começa a já ver alguns pontos meio estranhos, né, mostrado no início do livro, que a Ayla, essencialmente, virou uma abominação. Então, ela é possuída, no caso, por um, por um antepassado dela, que ela é uma pré-nascida, né, como diz a terminologia das histórias de Duna, e ela acaba sendo possuída, no caso, por uma figura um tanto quanto familiar dos leitores do primeiro livro, que é o Barão Hakonei. Lembrando, né, que ele, no caso, é o pai da Lady Jessica e, portanto, ele é um ancestral também, no caso da Ayla. E, no final das contas, né, a gente segue várias histórias diferentes, cada grupo de personagens fazendo tramas em cima de tramas, né, pra tentar ganhar o poder, ou manter o poder. Então, nós temos os dois filhos de Duna, no caso do título, né, os filhos do Mojib, a gente tem a Ayla, querendo manter o poder. Ela é a rejeite, né, do Império, mas, tecnicamente, quem tem o poder, quando atingisse a maioridade, seriam os gêmeos. Então, o Leto e a Ganima. A gente tem a Casa Corrino, querendo voltar ao poder. Então, a Casa Corrino, no caso, seriam os imperadores anteriores. Então, o Shaddam IV, agora, IV, se eu não me engano, mas o Imperador Shaddam, que ele foi deposto como imperador no final do livro do primeiro Duna, as forças do cardo dele foram derrotadas. Também a gente vê a volta, né, da Lady Jessica, que ela tava um pouco ausente no segundo livro, se eu não me engano, ela não aparece, né, no segundo livro, mas volta, né, vê os interesses dela, também, e a volta dela, no caso, os Bening e Serib. Então, várias tramas em cima de tramas, né, como normalmente acontece nesses livros de Duna, também, do Frank Herbert. Então, a gente vê várias coisas acontecendo simultaneamente, várias pessoas tramando ações diferentes pra tentar manter o poder, ou tentar ganhar o poder. Tem um personagem que eu esqueci de citar, que ele é bastante importante, que ele é chamado de O Profeta. Então, é um forasteiro, né, que ele aparece do meio do nada, onde é em Arraki, né, e começa a denunciar, no caso, a Ela e as práticas, né, da religião do Moadib, como se tivessem, de fato, perdido o contato, em vez de se tornar uma religião que, de fato, fala as palavras do Paul Atreves, né, do Moadib, meio que eles começam a agir por auto-interesse, de forma geral, a ele, em particular. Não existe esse confronto, claro, né, entre o Profeta e a religião no início, mas a gente vê que isso causa uma certa consternação pros sacerdotes, especialmente porque algumas pessoas em Arraquina acreditam que, pelo Profeta ser um cego, acreditam que possam ser o Paul Atreves, o Moadib. Isso porque, né, a gente vê no final do Messias de Duna que ele foi para o deserto para morrer, então ele seria devorado por um verme. Seria, talvez, difícil você achar um corpo, mas de fato não acham o corpo do Moadib. Então não sabem se ele morreu de fato ou não, e não sabem se esse Profeta que aparece, ele é de fato o Paul Atreves ou não. Então uma parte importante da trama é tentar descobrir, né, no caso, qual a identidade desse Profeta, se ele está falando por interesse próprio, se ele está falando de fato pelo Moadib, se ele é ou não o Moadib, e, no caso, se ele está defendendo alguns dos lados. Dito isso, né, falar sobre alguns elementos principais da trama também, que são importantes, que é um pouco das consequências da ação do Paul Atreves. Um dos temas centrais, né, que talvez seja até abordado um pouco mais ao final do livro, é por que, no caso, os filhos de Duna, então, o Leto e a Ganyma, eles tomam as decisões que eles tomam, quais são os planos que ele tem, em que ponto esses planos, eles são similares aos planos que o Paul Atreves tinha anteriormente, e que a Ayla também teve anteriormente, por que, no caso, ela se tornou uma abominação, por que o Paul, tendo tomado as decisões que tomou, levou a um determinado estado do universo, né, que nós encontramos no início desse livro, e em que ponto, no caso, os gêmeos, eles vão tomar decisões que são diferentes, né, no caso dessas tomadas, pelo, respectivamente, seu pai e sua tia. Eu acho que vários dos temas, eles são livros interessantes. Durante a leitura, pelo menos, de uma boa parte do livro, eu fiquei com a impressão que esse, na verdade, talvez seja uma história que o Frank Herbert pensou para o Paul Atreves em si, mas que, dado que ele já tinha, acho que, escrito e publicado, naquele momento, Messias de Duna, já existia, né, uma história meio que encerrada com o Paul Atreves, ele, talvez, tenha pensado, então, bom, vamos utilizar essa ideia de história que, talvez, ficasse até boa para o Paul, mas utilizar para os filhos dele. Então, de certo ponto, eu achei que a história, ela, é... o comportamento de alguns personagens é mais parecido até do que se esperava com o Paul Atreves em alguns momentos, do que, propriamente, de outras pessoas. O que também explicava, dado que os filhos dele, então, o Leto e a Gamima, são, também, são pré-nascidos, então, eles, também, conseguem falar com os ancestrais deles, é... mais ou menos, de uma maneira parecida com o que a Ayla, por exemplo, falava, né, no Messias de Duna, e continua falando aqui, também, no Filhos de Duna. É... eu acho que, como história, é uma história bem interessante, uma história que acrescenta bastante, mas eu acho que, por algum motivo, embora tenha me encantado, ela me encantou menos do que os dois livros anteriores. eu achei que o Duna e o Messias de Duna, como histórias, eu gostei um pouco mais, apesar do Messias de Duna ser um livro bem menor do que esse. Eu não gostei muito do final, também, é... o... a conclusão, assim. Então, isso, talvez, isso viésse um pouco a minha opinião. Mas, de forma geral, creio eu, né, que é um livro bem agradável de ser lido, as tramas que são criadas são bem interessantes, mas, ainda assim, eu achei um livro, talvez, não tanto à altura dos livros originais. Eu acho que se o Duna original é um 10 e o Messias de Duna é um 9, esse livro seria um 7,5, por exemplo. Um 8, talvez. Então, é um livro, sem dúvida nenhuma, muito agradável, muito bom, mas que não está à altura dos dois antecessores. Mas, dito isso, creio que se você gostou dos anteriores, você também deve gostar desse. Aí, qual dos livros que vai ser melhor, talvez seja uma questão de gosto. Mas, com isso, então ficamos por aqui. Obrigado.